E aí, viajantes e aventureiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Jimmy Palhano e eu gravo vídeos de turismo aqui no estado do Paraná. Então, se você quer conhecer o nosso estado, você está no canal certo, já se inscreve aí, deixe seu like. E hoje eu estou na cidade de Foz do Iguaçu, eu quero levar vocês a conhecer aqui como é o passeio aqui nas Cataratas do Iguaçu, que é o segundo ponto mais visitado aqui do nosso país. Então, tem que visitar Foz do Iguaçu, as cataratas, e que com certeza você vai gostar. Então, agora, bora viajar! Olha, então depois de pegar o ingresso, comprar o ingresso ali, a gente vai embarcar. E olha quem está fazendo o passeio comigo hoje aqui! Boa tarde! Agora no passeio das Cataratas aqui, hein? Olha, a Lorina, a Lorina e o Carol Totacho, grandes amigos, vão participar desse passeio e do vídeo junto. Então, se vocês verem ele, agora vocês sabem o porquê. Então, bora lá! Vamos lá! Vamos depois! Olha, então a nossa primeira parada é aqui na trilha das Cataratas, igual o hotel que tem aqui dentro das Cataratas. Olha, esse hotel é muito grande e muito caro, não é com o meu bolso. Olha só, dá para se hospedar aqui, se você tiver dinheiro atrás. Então, vamos começar a trilha agora das Cataratas para mostrar para vocês como é até lá, agora, nas Cataratas, para primeiro dia. Olha, estou chegando aqui no primeiro mirante. depois que você sai ali do ônibus. Esse é o primeiro mirante que você vai ver depois de descer as escadas. Você já vê aqui a imenicidão de água que tem, olha aí, ó. Então, já de cara você já consegue ver essa beleza aqui das Cataratas. Então, assim, desse ponto para lá, as Cataratas vão afunilando até você chegar lá na garganta do diabo, né? Então, olha quanta água tem. E o detalhe do macuco, o macuco, ele fica um pouquinho para cá, assim, e você passa por todo esse lado, você vai com o barco até ali naquela região, mais ou menos, e segue um pouco mais para frente. Não chega lá na garganta do diabo com o macuco, mas você chega bem mais para frente. E agora vamos chegar aqui no segundo mirante, que é bem parecido com aquele primeiro que eu estava mostrando. Aqui, na verdade, tem uma imagem um pouquinho mais legal. Lembra que eu falei que o macuco vai pela água no barquinho? Então, ele vem dali, olha. E se der para ver, ele está lá, olha. Olha, você vê a parte argentina ali, olha. O volume até que não está tão alto hoje, mas olha que legal. Se der para reparar, também tem uma ponte lá que faz o acesso das Cataratas Argentinas, e você vai até uma trilha ali bem longe daí para chegar lá na garganta do diabo. Uma informação muito legal, muito importante, é que existem apenas quatro cataratas no mundo. A catarata é uma denominação que eles usam para muitas quedas d'água, que se unem, que fazem um barulho muito grande, todas juntas, né? São cachoeiras que se aglomeram. Aqui em Foz do Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu, foi contabilizado 275 quedas d'água, então é muita queda que tem aqui, olha. Inclusive, olha, estão aqui atrás de mim. E esse formato ali, que nem vocês estão vendo agora atrás de mim, é exatamente a característica da catarata. Ali não é, não é a garganta do diabo ainda, mas ali já tem o formato daquela união de várias cachoeiras, onde fica bem característico que é uma catarata, né? Tipo a Niagara Falls, aqui elas têm aquele formato, aquela estrutura parecida. Então essa é a denominação de catarata. E no meio da trilha tem uns quiosques aqui, que dá para você comprar água, comida, igual esse aqui. Então, fome e desidratar você não vai. Mas a trilha aqui é 100% acessível, então é uma trilha bem fácil de fazer. Você anda por esse... Pelo concreto, né? Por calçada de concreto. E olha o helicóptero passando. Então vamos lá continuar. Está bem sol... Foz do Iguaçu, você que não conhece, aqui é muito quente. Muito quente. Bem preparado com protetor solar, toma muita água. Olha, agora chegando no mirante aqui, que fica de frente com as cataratas. Esse mirante aqui é um dos mais legais para você ver toda a vista das cataratas. Tem muita vazão de água, muita. É bonito pra caramba isso aqui. Agora cheguei aqui no último mirante. Esse mirante já dá pra ver a passarela. E o próximo passo agora é descer e já ir pra passarela ali. Como aparentemente o volume está muito alto, dá pra ver a névoa. Não sei se você estava percebendo no vídeo, mas dá pra ver bastante a névoa. Quando você vai lá na passarela, lá na parte do final, você se molha um monte. Então tem gente que vai de capa de chuva. Então venha preparado pra se molhar se você for lá na parte da passarela. Ó, agora chegando aqui próximo à passarela. Olha aí, ó. Como é que é aqui, ó. A passarela já está pra cá. Já está vindo até a névoa d'água aqui. É uma alegria. Está muito bonito. Vamos lá pra passarela agora pra vocês verem como é o visual, como funciona. Ali sempre fica muita gente. é complicado tirar foto, enfim. Mas tem que ir lá pra conhecer. E agora aqui na passarela, olha ali, ó. Água, muita água. Muita água. Olha aí, ó. A névoa vindo já, óleo de água. O bom de vir essa água é que está com calor, daí reflete. Então agora vamos lá na última parte lá das cataratas. aqui a gente está passando por uma parte. Olha aí, ó. É a parte da queda. Passa por baixo da gente. Ela deságua aqui. Desce lá nessa região aqui onde o Macuco vai debaixo da cachoeira e segue. Ó, aqui no final, muita gente, né? Porque é onde termina a passarela e a galera quer tirar foto mostrando a garganta de viado. É lá naquela parte que é onde tem um volume maior de água. Então tem muita gente. Ali é difícil ali ficar um pouco. Mas vamos tentar. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Bom, agora depois de se aventurar ali na passarela, agora a gente vai passar aqui pelo mirante que tem, o elevador panorâmico, aqui também rende boas fotos, pra você que gosta de foto aqui, dá pra fazer umas fotos bem legais, uns ângulos bem legais, e você que também tem filtro de longa exposição, aqui rende umas fotos muito bonitas, vamos lá. Ó, então vamos ver se vai dar pra ouvir bem aqui, por causa do rio da água, mas aqui é a parte onde tem o elevador, e olha aqui ó, aqui ó, tem o elevador panorâmico, tem lanchonete, e aqui todo o visual das cataratas. Então vamos para um resumo muito legal da história do Parque Nacional do Iguaçu. Antes da criação do parque, estas terras eram propriedade particular, que foram doadas pela colônia militar do Iguaçu, para o colônia espanhol Jesus Val. A história virou após uma viagem não programada de Santos Dumont, o pai da aviação, para a colônia Iguaçu, que era o antigo nome de Foz do Iguaçu. Quando Dumont se deparou com as quedas do Iguaçu, logo disse, Estas maravilhas não podem pertencer a um particular. Por ser mineiro, eu acho que ele falou alguma coisa assim. Esse estranho aí não pode pertencer a um particular não só. E o proprietário da terra logo rebateu. Por suposto que podes, quebrão! Essa parte é brincadeira, tá? Então uma expedição foi montada a pedido de Santos Dumont para falar com o presidente do estado do Paraná. Passaram pela cidade de Guarapuava, Ponta Grossa, até chegar à capital Curitiba. Dumont solicitou ao presidente que criasse o Parque Nacional do Iguaçu. E assim foi feito. O Parque Nacional do Iguaçu é o maior conjunto de quedas d'água do mundo, e é patrimônio natural da humanidade. As cataratas do Iguaçu são tão reconhecidas no mundo que está exposta em uma galeria de maquetes no coração de Nova York. Eu visitei o Gulliver's Gate em 2019, e achei incrível o nosso Paraná sendo representado ao lado da Times Square. E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu estou em Nova York, dando um rolêzinho aqui. Eu quero mostrar pra vocês hoje um lugar chamado Gulliver's, que é um lugar onde tem miniaturas, dioramas de várias coisas. E aqui chegamos no nosso Brasil. Olha lá, a comunidade. O nosso Corcovado. O Cristo lá em cima. Cara, olha isso aqui, cara. As cataratas de Foz do Iguaçu. Quase que passei despercebido. Olha que legal. Nosso Paraná sendo representado em Nova York. E agora que a gente sabe um pouco da história, vamos continuar o nosso passeio para o Macuco. A gente vai fazer a trilha do Macuco, que é uma trilha de 3km, num carrinho elétrico, tipo aqueles do Jurassic Park. E aí a gente vai chegar no lugar que se faz o Macuco, que o Macuco, na verdade, o Macuco é uma ave, né? Mas aqui eles colocaram o nome pra gente fazer um passeio dentro da água, num bote, que a gente vai lá perto das cataratas e vai fazer um... Eles entram até debaixo da queda, então é bem legal. Vocês vão ver esse passeio. É uma aventura muito legal. O Macuco é essa ave aqui, esses que são os ovos do Macuco. Agora a gente vai embarcar ali no carrinho do Macuco Safari. Me lembra muito o negócio do Jurassic Park. Esses carrinhos. Esses carrinhos que são elétricos. Vou mostrar aqui, ó. Olha que legalzinho. É uma carretinha, na verdade. Ó, esse aqui é o carrinho, ó. Olha lá, ó. Vamos embarcar, então. Aqui tem a fruta dela, sai, e aí aqui dentro tem a semente. A semente tem uma substância que é a saponina, e aí quando coloca na água ela vira sabão, e os índios falavam um banho. Ah, que legal. Isso aqui é o sabão dos índios? Isso aqui é o sabão dos índios. Aqui é bem... E o gigante. Pode virar também. Ó, o gigante. Você vê que até o sabão já vem dando nada. É isso, né? Ó, a gente deixou o trailerzinho, essa carretinha. Agora sim a gente vai entrar no carrinho do Jurassic Park. Olha aí, ó. Isso é muito parecido com o Jurassic Park, ó. Agora a gente vai até a... Mais pra perto lá, onde a gente vai fazer o passeio do marco. Agora sim, essa aqui é a parte bem rápida, gente. Ó, que legalzinhos. Os jeep, ó, que legal. Bem bonitinho. E agora sim a gente vai deixar as bagagens. Aqui tem um guarda-volume que você paga 10 reais pra deixar todas as coisas. Se precisar trocar de roupa, daí a gente vai descer num elevador aqui que eu já mostro pra descer lá pros barcos. É um passeio, pessoal. Muito obrigado. Ó, então agora entramos aqui nesse... Esse negócio aqui. Parece um caminhãozinho de bondinho. Bondinho. E aí a gente vai descer até a margem do rio. Estamos descendo pra ir lá por agora pro... Pro pierzinho ali. Pra fazer o passeio. A gente veio daquele negócio ali, ó. Estamos... Bem no rio. As cataratas, elas estão ali pra cima. Então ela deságua e essa aqui é a mesma água das cataratas. Olha aí, ó. Que legal, né? Não tem barulho nenhum de água de queda. E elas estão aqui já bem próximas. Não tem nada. Tá uma passe. Que louco, né? Ó, tem que passar ali, ó. Molhamos o pé. Olha, aqui já é aventura, hein? Ó a aventura aí, ó. Vai molhar o pé, Carol? Eu vou. Você tá de chinelo. Você tá de chinelo também. Só eu tô de tênis. Dá pra dar um pulo daquilo lá. Tá de chugão? Aqui, ó. Ah, ele acabou, hein? Aqui, ó. Olha só a sala, velho. Ó, já chegamos aqui, ó. Protegido. E a Carol e o Alorino estão se equipando também. Proteção em primeiro lugar, né? Bora passar aqui, por favor. Bora. Eu sou o marinheiro Renan. Peço a vocês que durante o passeio e para a sua segurança permaneçam o tempo todo sentados, ok? Bom passeio. Já estamos saindo. Já estamos saindo. Hum. 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 Se inscreva no canal. A gente deu uma parada aqui pra dar uma apreciada e a gente passou por várias quedas ali, agora a gente vai pra frente onde tem mais quedas e a gente vai entrar debaixo da queda. Na hora do que? Não! 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 Não vou morar! Não vou morar! Viu! 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 Custa! Tá banhando? Que delícia, cara Vamos, tá muito sentindo a água, tá uma delícia Tava muito bom, tava muito quente em água Tá bom, gente, volta! Vai subir, vai subir, vai subir! Vai subir, vai subir! Wow! What the fuck? Oh, agora então vou fazer o passeio aqui com o helicóptero panorâmico sobre as cartheiras do Taratas do Iguaçu, então vamos ver como é aqui, como aqui não pode voar de drone, não pode voar de drone na região Eu optei por fazer esse passeio panorâmico, ver se eu consigo fazer algumas imagens do alto, que nos meus vídeos sempre eu gosto de fazer imagem aérea Na verdade tem até, tem como fazer imagem de drone aqui, mas você precisa pegar a autorização da ANAC, também pegar a autorização do governo federal Então eu acabei não pegando, então agora vou ver se para compensar eu faço esse passeio e também já para mostrar para vocês Como é o passeio aqui da LSU, de helicóptero aqui pelas cataratas, então vamos ver Então a Lomar que arrumou para a gente, invalente, esse passeio sinistro que a gente vai fazer agora, então bora lá Bora lá, vamos lá Aê gente, vamos lá Esse show hein Não vai dar para ouvir nada, não vai dar para ouvir nada, agora sim vamos para a ANAC Bora Comandante, Marcelo, comandante Marcelo vai nos guiar hoje Partiu Olha que impressionante ver as cataratas de longe A água quando cai, ela forma aquela névoa, dá para ver daqui ó D passão Que é petit A água aí Poder Amém. 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 E eu fico por aqui com esse vídeo, mais um ponto turístico aqui do nosso estado, o mais importante em visitação, né, de número de visitantes, que é, que são as cataratas do Iguaçu. Então eu espero que vocês tenham curtido as imagens e principalmente se inspirado e venha conhecer as cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito, me segue nas redes sociais e até a próxima viagem. Amém.